E aí, mais uma pescadinha, hoje no frio, mais o resultado. Agora são 11h22, saiu uma retinha, maré azul bom, e saiu um outro. Marretinha, saiu dois, bocaboa, saiu uma tilapinha também, saiu mais ou menos, isso aí, bora continuar. Marretinha, saiu dois, bocaboa, saiu um outro. E aí, a gente se é um outro. Seis um outro. O que é isso? 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 O que é isso?